O primeiro tempo foi de pouca inspiração. O Rolândia chegava em cobranças de falta ou cruzamentos para a área. O Azulis também, esbarrando na forte marcação do adversário. Precisando vencer para se classificar, o Azulis Pato Branco começou com tudo na segunda etapa. A enfiada de bola para Patricão terminou em gol, mas o árbitro anotou impedimento. Confira de novo que no momento do passe tinha condição. O árbitro anulou. Depois, reclamação de um pênalti não marcado. O goleiro Robson saiu na bola e trombou com o Patricão. O árbitro mandou seguir. A angústia era grande. O Azulis precisava do gol para se classificar. Até esse lance aos 50 minutos. Na lateral, Giba ajeitou e cruzou. Lá dentro da área, Marcão desviou de cabeça para fazer 1x0 Azulis Pato Branco. Com o gol, era o Rolândia que ia para a zona de rebaixamento e queria o empate. No último lance da partida, cruzamento para a área e na finalização de Léo Campos, Dida garantiu a vitória. Final, Azulis Pato Branco 1, Rolândia 0. Rolândia e Batel estão rebaixados. O Azulis Pato Branco garantiu vaga na semifinal. O jogo será contra o Apucarana. Na outra semifinal, Maringá e Araucária. Após dois jogos, quem passar de fase sobe para a primeira divisão do futebol paranaense.